Fala Nação Rubro-Nega, tudo tranquilo? Espero que sim. Vem falar sobre o Vitória, vem falar de jogadores que devem deixar o Vitória, que já deixou o Vitória já, que já está confirmado, que até assinou contra o Clube. Mas antes de continuar o vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, e também ativa as notificações e deixa o seu comentário que é muito importante. Começando a falar sobre Alisson Farias. Alisson Farias voltou de empréstimo do CRB. O jogador não deve compor o elenco do Vitória para a próxima temporada. O jogador tem um contrato encerrando no meio do ano que vem, e ele tem um dos salários mais altos do Vitória. Então o jogador deve deixar o Vitória, sim. O presidente confirmou em uma live no canal Canto Rubro-Nego. O presidente Fábio Mota confirmou que o jogador deve sair, sim. E tem até proposta já de empréstimo. O Vitória já foi soldado para emprestar o jogador. E o jogador deve ser emprestado. O jogador, vale lembrar, ele tinha sido emprestado para o CRB nessa temporada. Ele foi emprestado ao CRB, mas não foi bem no CRB. E retornou ao Vitória. O CRB liberou ele antes de acabar o contrato de empréstimo. O jogador foi bem mal lá. Vale destacar também que Alisson Farias não atuou nessa CRB pelo Vitória. E ele já protagonizou uma cena lamentável no Barradão, em que ele pediu para a torcida calar a boca e a imprensa também fazendo um gesto assim. Depois disso aí eu perdi a paciência. Eu quero que ele nem veste mais a camisa do Vitória. Tomara que o Vitória consiga se desfazer dele e emprestar. E eu dispensar ele de algum jeito. Jogador fraco, fraquíssimo esse Alisson Farias. Outro jogador que deixou o Vitória nesses dias foi o Fernando Neto. O Fernando Neto ele assinou com o Cruzeiro. O Fernando Neto estava no Vitória desde 2020. Em 2021 ele fez 33 jogos pelo Vitória. E acumulou 3 gols e 3 assistências. Ele é canhoto. Também ele pode atuar como volante, meia ou ala esquerda. Agora ele vai jogar pelo Cruzeiro. Um bom jogador. Ele até estava fazendo boas partidas. Ele oscilou muito no Vitória. Fazia uma boa partida, depois jogava mal, depois fazia uma partida mais ou menos. Ele é oscilando. Aí nessa reta final ele começou a jogar até bem. Fez um golaço contra o CRB. Mas ele acabou não renovando com o Vitória. O salário dele é muito alto. E assinou com o Cruzeiro. O Cruzeiro que está montando até um bom time. Contratou também o Edu do Brusque. O Cruzeiro que quer montar um bom time para subir para a Série A. Também contato com o zagueiro, o Maico. O Maico que já passou pelo São Paulo. O Cruzeiro está montando um bom time. E vai dar trabalho nessa Série B. Nessa Série B que vai contar também com o Bahia. O Bahia caiu. Estava zoando o Vitória. Ele caiu também. Vai disputar a Série B também. Antes de jogar pelo time de Salvador. O Fernando Neto antes de jogar pelo Vitória. O jogador teve passagem também pelo Paraná. Fluminense. Passou pelo time da Eslováquia. Santa André, Vila Nova, Macaé e Passos de Ferreira. Ele foi revelado pelo Fluminense em 2012. Agora ele assinou com o Cruzeiro. Vai disputar a Série B pelo Cruzeiro. Então é isso. Mais tarde tem mais outro vídeo. Beleza? Então por isso que é bom você se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui no canal tem vídeo todos os dias. Aqui você fica bem informado. Forte abraço e vamos Leão! Tchau! Tchau!